Chapadona de uísque, redbull e de cerveja Hoje eu vou dar Vou dar com certeza Hoje eu vou dar Vou dar com certeza Hoje eu vou dar Tu tá doido pra beijar Eu quero beijar você Só peça, só peça danada Que tem dentro de você Hoje eu vou dar Hoje eu vou dar Vou dar com certeza Hoje eu vou dar Vou dar com certeza Hoje eu vou dar Vou dar com certeza A jaulada gostosudas vai mandar pra você Só peça, só peça, só peça Só peça danada Que tem dentro de você Só peça, só peça danada Que tem dentro de você Chapadona de uísque, redbull e de cerveja Hoje eu vou dar Vou dar com certeza Hoje eu vou dar Vou dar com certeza Hoje eu vou dar Tu tá doido pra beijar Eu quero beijar você Só peça, só peça danada Que tem dentro de você Hoje eu vou dar Hoje eu vou dar Vou dar com certeza Hoje eu vou dar Hoje eu vou dar Vou dar com certeza Hoje eu vou dar Vou dar Vou dar com certeza A jaulada gostosudas vai mandar pra você Só peça, só peça, só peça, só peça Só peça danada Que tem dentro de você Só peça, só peça danada Que tem dentro de você martinho Música 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 Tchau.